Oi pessoal, bem-vindos ao The Hits, o seu tutorial de moda na internet. E hoje a gente vai falar de camisa jeans. Camila, você está feliz por causa da camisa jeans que eu sei. Estou muito feliz, gente. Posso falar? A camisa jeans é uma peça must have no meu guarda-roupa. Eu tenho usado muito. Eu sou super suspeito para falar de jeans porque eu adoro, uso e uso nas minhas produções todas por ser uma peça muito democrática. Você pode fazer um look super chique e um look super casual com jeans. Bom, a camisa jeans é a peça-chave do look de hoje. Eu adoro usar jeans nas sextas-feiras, trabalho com moda, então eu posso usar uma coisa mais casual. Mesmo assim, o blazer acinturado e estruturado me deixa confortável para ir a qualquer reunião de negócios. Outra coisa que eu adorei nesse look foi o sapatinho navy. Ele me dá um refresh no look e uma vontade de sexta-feira à tarde sair para uma praia. Não é verdade, eu não vou. Eu vou ficar em São Paulo, mas pelo menos me dá essa inspiração para ficar mais perto do mar. Para pampar o look da Camila, além de me inspirar na beleza natural, que é óbvia, eu lembrei daqueles editoriais antigos da Guess de look total jeans que eu particularmente amo. Acho super sexy. Então a gente tem aqui uma calça cigarrete, uma calça jeans super seca, destruída, que passeia pelo rock. Mas é um tipo de look que deixa a Camila super preparada para ir para um jantar, para uma balada. Está pronta e linda. O look que eu estou usando hoje seria um look noite. Coloquei um salto e um colar, um maxi colar para dar um up no visual. É muito eu. E para finalizar o programa do The Hit sobre camisa jeans, o Ian novamente pegou eu e a Camila e mudou completamente o look. E aí a gente mudou poucos acessórios, mas a cara é outra. Alice, o mais importante que eu vou tentar fazer sempre aqui no The Hit é mostrar em casa que você pode pegar a mesma peça que você gosta, que você tenha pego e usar de formas diferentes. Que é super legal. Eu acho que as meninas vão adorar. É a realidade, né? A gente está falando com gente real. Então é o seguinte, a mesma camisa jeans, você antes estava num look totalmente de trabalho, mais despojado. A gente transformou esse look para um look noite, com a presença de um maxi colar, mais uma vez. E a gente trocou o tênis baixinho para uma sandália super coringa, preta, de tirinha, sem plataforma, mais chique. E o que eu adorei, Ian, é que no teu styling você respeita o biotipo de cada corpo. Eu, por exemplo, não gosto de usar minissaia, não gosto de calça muito justa. O Ian super respeitou isso e conseguiu montar um look que eu vou me sentir confortável para sair à noite. Porque o trabalho dos saias consiste muito na sensibilidade, de interpretar o que a mulher quer. Se eu falar para você usar uma coisa só porque é tendência, você não vai segurar bem e isso não vai ficar bonito. Exatamente. Então é saber o que você quer e o que é bacana, como juntar isso. E como eu adoro shortinho, você sabe. Você antes estava indo para uma balada, agora está indo para um show de rock ao ar livre. Complementamos o look com uma jaqueta jeans, então é total, total jeans. E entramos com intervenções de metal, argola prateada, a jaqueta tem aplicações. E o escarpão deu lugar para o manco boot mais confortável para deixar você mais à vontade. E aqui continua nesse look todo jeans, que eu já falei que eu adoro. E essa jaquetinha amarrada, gente, eu acho que finalizou o look. Um toque final incrível. Super obrigado e até o próximo The Hits. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, voltamos com mais novidades. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixem seus comentários com mais dicas de pauta e a gente se vê no próximo vídeo. The Hits.